Uma fruta de aspecto exótico, cheia de escamas, roxa, amarela, verde, grande ou pequena. Essa é a pitaia, de origem mexicana, também conhecida como fruta do dragão, produzida por um cacto, que precisa de muita luz e calor, o que não falta aqui em Goiás. E é justamente pelo clima que a produção aqui no estado tem ganhado cada vez mais espaço. Olha isso, gente. Olha. Olha a pigmentação dessa fruta. Parece que eu passei lipitinte, ó. Hum! Muito bom. O clima seco e quente favorece a produção da fruta, seja para venda ou para consumo próprio, como é o caso do seu Itamar Suíta, que nos recebe de braços abertos, todo orgulhoso, para mostrar a beleza da sua plantação. Essa é a primeira vez que uma equipe de TV entra na chacra, onde ele e a família passam boa parte do tempo. Nós vamos para essa parte reservada aqui na chacra, onde estão plantados os pés de pitaia. Isso é Itamar, uma variedade muito grande, né? A gente está vendo aqui, tem de todo tipo e de todo tamanho. Tem. Aqui tem várias qualidades, que eu falo a verdade, eu misturei as, eu nem sei te falar, essa aqui é de tal país, essa aqui é de tal país. Eu tenho uns cinco países diferentes aqui. Esse pé aqui mesmo, ele tem uma variedade amarela, sem espinho, e da branca, que no caso ela é vermelha, mas por dentro ela é branca. Esse pé aqui é assim, né? Está misturada as duas. Eu estou vendo que tem um pneu que fica aqui embaixo e depois uma estaca para sustentar ela. Às vezes chega a quebrar ali também, né? Por conta do peso. Por conta do peso. O correto para não quebrar é todo ano a gente podar. O que eles mandam fazer na tecla? Às vezes eu não faço direito porque eu fico com um pouco de dó de estar tirando muita palma. Toda palma que produziu esse ano, quando chegar nos meses sem R, é maio, junho, julho e agosto, a gente vem aqui e tira todas as palmas que produziu o pitai esse ano. Só deixa as que não produziu, justamente para não pesar tanto, para não quebrar a estaca. Essa daqui parece que tem espinho, é uma diferente, né? Essa daqui é outra variedade das mais duas que tem. Eu nunca tinha experimentado dar verde, esse ano foi que deu aqui a primeira vez. É muito doce, tanto quanto essa daqui. Mas essa daqui é doce, doce também. É amarela de espinho. Eu estou vendo ali embaixo, já a fruta mais roxa. Ela está até um pouco maior do que essas outras. Essa daqui, por dentro, qual que é a cor? Porque para o lado de fora a gente vê que é roxo, meio rosa ali, mas e para o lado de dentro? Vermelha. Essa aí é da vermelha, bem roxa mesmo. Porque tem umas vermelhas mais claras, mais rosa. Essa não é, é daquelas vermelhas bem roxas mesmo. Essa aqui eu gosto muito dela, porque é a mais produtiva das que eu tenho essa aqui. Ela se auto-poloniza, sabe? Essa aí, assim, se não chover para a chuva lavar o pólen, pode achar aí que ela se poloniza sozinha. Ó, tem muita gente que diz que a pitaia é uma fruta sem graça, sem muito gosto. Mas o seu Itamar estava me dizendo que é porque você nunca comeu dessa pitaia aqui. Ela é verde, parece que, inclusive, não madurou ainda, mas ela já está pronta para colheita. Está no ponto. Essa aí, aqui de lá, está no ponto de colheita. E ela é da flor roxa. A diferença dela com as outras, que as outras é da flor amarela. E essa aqui é da flor roxa. É a mais doce que eu já comi até hoje. O senhor tem uma ideia de qual é a variedade que o senhor tem aqui hoje? Não tem, porque lá em Quirinapa eu tinha umas 15 variedades. Eu tinha até anotado numa agenda lá, mas depois eu perdi essa agenda e eu trouxe muda para cá. Então, eu peguei aleatoriamente lá e eu não sei quantas variedades eu tenho na moto. Pena, não há cinco, seis, eu tenho certeza que tem. Esse pé aqui mesmo veio de Minas Gerais, é isso? Veio, a muda veio de Minas Gerais. E como é que é feito o manejo dessa planta? Precisa de colocar ali algum adubo, esterco? Precisa colocar alguma coisa? Como é que é isso, hein, senhor Itamar? É, isso é assim. Tem gente que não coloca nada. É natural. Só coloca esterco orgânico. Só que produz muito pouquinho. É alguma só que sai. Então, aí eu fazendo pesquisa, eu descobri que chama o 1010, 1010, 1010, é o adubo melhor que tem para pitai. Então, eu coloco. Alguns eu deixo sem para fazer o teste, mas não produz praticamente nada. Então, eu já coloquei para a produção triplica. 10 dicas para o pé de pitai é produzir bastante. Para poder produzir bem, é fazer um pós de até dois metros, pode ser de um metro e meio. Põe um pneu de bis, fura ele com o ferro 516, travessa o contrário, para poder encaixar o pneu. E aí, a pitai vai crescer e vai virar aqui para apoiar nele. O pneu embaixo, o que é fácil do banco é que eu adubo só dentro do pneu. As raízes estão tudo aí, que elas não saem. A polonização é o seguinte. Eu cubro ela a tardezinha, amarro bem. Aí, se chover, no outro dia eu venho aqui, eu tiro o saquinho e pego o pólen e polonizo o pé no outro. Mas se não tiver nada, fica polonizado o peso. Eu estou vendo aqui, por exemplo, aquilo ali, que seria a flor da pitaia. Ela é onde, quando abre, acontece a polinização. Polinização, é verdade. Ela abre, geralmente, até oito horas da noite, elas estão todas abertas. Aí, abriu, já pode polonizar. Mas eu, geralmente, eu deixo para o outro dia, porque eu fico sem coragem de trabalhar na noite. Mas tem muita gente que planta pitaia para comércio, que poloniza tudo à noite. Põe a pia usada para fazer a polonização. Essa parte toda aqui, seu Itamar, acaba virando uma confraternização em família, né? Todo mundo gosta, inclusive eu estou vendo ali, a dona Sueli, sua esposa, está vindo já para poder colher, porque tem uma receita boa demais. Tem uma receita ali para ela fazer. Como é que é isso, hein? Todo mundo vem para cá mesmo, a família fica aqui. Sempre, sempre que eles estão aqui, hoje eles não vieram, não porque eles não estão aqui, né? Mas quando eles estão aqui, eles vêm, ficam o dia inteiro, brincam, nós andamos no quintal inteiro, e aí colhem pitaia, faz mousse, come pitaia de toda maneira. Isso sim é um luxo, ó, pitaia, no pé, nó. A senhora gosta desse tempo aqui que tira para ficar com a família? Gosto muito, para mim é a melhor parte, né? É muito gratificante. E outra coisa, eu fiquei sabendo que quem gosta de fazer a colheita mesmo é o seu Itamar, porque tem um negócio aí que ele não gosta que faça de jeito algum. Com certeza, é ele mesmo, até porque ele tem um ciúme danado desse pés de pitaia. Ele que gosta de fazer a colheita para não estragar as folhas, o pé ou até mesmo a pitaia, né? Então eu quero saber, e o pessoal de casa também, se a senhora vai passar para nós essa receita do mousse, ou é segredo de família? É, segredo de família, mas tem muita gente que faz mais ou menos parecido, né? Pode compartilhar. É, sim, é uma receita simples, né? E fica muito saborosa quando termina, né? De fazer. Bom, inclusive tem muitos vídeos dos netos do seu Itamar e também da Sueli aqui nesse local onde a gente está. Vamos assistir um pouquinho. Oi, filho, vem cá, vem cá ver a pitaia que o vovô plantou. Nossa, que delícia. O que é isso aqui? Pitaia. Pitaia que o vovô plantou, ó. Pitaia! Seu Itamar e Dona Sueli são pais da modelo Andressa Suíta, casada com o cantor Gustavo Lima. Olha, pitaias colhidas, inclusive estão aqui, olha, na bancada. Olha que coisa mais linda. Essa fruta realmente, ela é impressionante. E agora, ela vai ensinar a gente a fazer aqui o mousse de pitai. É a primeira vez que eu escuto falar isso, hein, Dona Sueli? Então, a gente tentou aí desenvolver, né, como a gente já faz mousse de outras frutas, aí a gente tentou desenvolver, sim, o mousse de pitai. Vamos começar, então, pelos ingredientes. O pessoal de casa pode pegar papel e caneta ou anota aí no telefone, fica mais fácil ainda. Primeiro ingrediente mais importante, a pitai. A pitai. E, por sinal, ela tá... Linda, linda, linda. Além disso... Então, uma pitai. Vamos usar um envelope de gelatina sem sabor. Uma xícara e meia de leite em pó. Uma caixa de creme de leite. Um limão. E vamos usar cinco colheres de água quente. E também vamos usar pra decoração folhas de hortelã. E depois também vamos decorar com a raspa de limão. Tô vendo aqui que o limão tá cortado. Você vai espremer aqui, é o suco do limão. O suco do limão, isso. Então, agora, ingredientes anotados. Próximo passo é... É... Mexer tudo a massa aí pra transformar, né, no mousse. Como é que faz o corte aqui da pitai? Tira essa casca, essas escamas aqui e pica, corta ela. Como é que faz? Então, a gente vai colocar ela aqui e faz a... A gente corta ela em quatro partes. Aí a gente vai tirando, né? A massa. Então, vamos lá? Vamos lá. Olha, e agora, dona Sueli, tava me explicando aqui uma coisa que é super interessante. É o jeito de tirar mesmo a fruta da casca, né? Não é com a colher. Não, porque quando você tira com a colher, você perde muito a polpa dela, né? Então, se você corta ela em quatro partes e tira, abre a casca, ó, você vai aproveitar completamente a polpa. E não desperdiça nada. E não desperdiça nada, ó. Eu tô vendo que a senhora já tá colocando a fruta aqui dentro do liquidificador. Já misturou todos os ingredientes aqui nessa vasilha. Agora coloca ali dentro também e o processo agora é bater. Bater. Vamos misturar, né? Vamos lá. Depois de bater, de colocar nas taças, levar à geladeira por cerca de duas horas, né, dona Sueli? A gente vai decorar aqui agora. Pra fazer a decoração das taças, a senhora vai usar o quê? Então, eu vou usar a raspa de limão, né? Vou usar também a folhinha de hortelã e vou usar uma pitaia branca pra dar aquele contraste, né? Além de saborosa, a pitaia também faz muito bem pra saúde. A pitaia é uma fruta antioxidante, onde ajuda a combater os radicais livres, ajuda na saúde da pele, dos cabelos, das unhas. Por ser uma fruta rica em fibras, ajuda no trato gastrointestinal, no sistema digestivo e também é uma coadjuvante nas dietas de emagrecimento. Por ser uma fruta baixíssima em caloria e rica em vitaminas. Ela tem ferro, vitaminas do complexo B, magnésio. Isso auxilia no tratamento tanto da anemia como também em osteoporose. Olha, a nossa receita ficou pronta, na verdade, a minha não, né? A sua receita ficou pronta, dona Sueli. E tá aqui, olha, pela cara, eu já tô me sentindo conquistado, chega da água na boca. Toda vez é assim? Toda vez é assim. E vou te contar, não sobra nada, viu? Olha, eu tô vendo também que tem aqui as pitaias. E tem branca e a vermelha, a roxa, essa cor bem escura aí. Tem amarela. Tem amarela, seu Itamar, essa daqui que parece estar verde, mas está madura, é a que o senhor falou que é a mais docinha. É, vocês vão provar e vai me falar qual que é a mais doce. Eu até prefiro que vocês provassem a vermelha, a amarela, pra depois virar verde, que aí você vai saber qual que é a mais doce mesmo, né? E aí Olha, eu experimentei as quatro pitaias. A branca, a verde, a amarela e a roxa. E, na minha opinião, eu vou de acordo com o senhor, viu? A verde aqui não tem comparação. É a mais gostosa, é a que tem mais sabor e é uma das mais raras. Ela é rara e ela é da flor roxa. A diferença dela com as outras, além dela ser da verde e tá madura, a flor dela é muito mais bonita. E a flor é roxa. Vou experimentar um oce. Vocês me acompanham? Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau, gente. Até a próxima.